Não, não, porque tem tanto nome que é assim parecido e não escutei bem o meu que cortou ainda. E o que acontece? Esses movimentos estão surgindo no mundo inteiro. Sinceramente, com todo o respeito, cada um possa ter suas opiniões, eu acho isso aí uma loucura de falta de informação, sinceramente, com todo o respeito. Eu fui chamado, não sei se vocês ouviram falar, COBRAP é a Federação dos Passarinhos Nacionais, é a FOB dos Passarinhos Nacionais. E uns anos atrás, eles me chamaram porque estava uma reunião onde entrava toda a sociedade num encontro que se chama o CONAMA, e o CONAMA é o órgão do Ministério do Meio Ambiente que legisla. O IBAMA apenas é um fiscalizador, o IBAMA não legisla. CONAMA legisla e o IBAMA cumpre aquilo que foi determinado. Então, era uma reunião, nada mais e nada menos, que para bem-estar animal. E eu fui para dissertar, e estavam todos aqueles xiita mesmo, aquelas ongues que, se você cria passarinhos, que tiver cortado em pedacinhos. Eles têm espuma pela boca contra a nossa atividade. E eu fui lá para dissertar. E digo, senhores, primeiro, temos que partir do princípio que todos estamos buscando a verdade. Eu não tenho hoje com ninguém. Acho que uma coisa que a humanidade tem que tentar, pelo menos, entender, de que isso criar bandos, eu contra você, você contra mim, não importa onde seja, religião, política, futebol, canário, ou o que quer que seja, não é um caminho. Não é um caminho. Se você pensa diferente de mim, vamos tentar encontrar a verdade pela argumentação, não pelo ódio. Eu te escutar, você pensa diferente, eu estou propenso a mudar, desde que você me convença, e vice-versa. Bom, muito bem, eu falei o seguinte. Bem-estar animal. Pense o seguinte. Esqueça nós, criadores de passarinho, e vou provar para vocês. Por quê? Se eu me predisponho a criar passarinho, primeiro, se eu quero tirar filhote, eu tenho que dar as melhores condições para o passarinho para criar filhote. Se eu não trato bem, ele não vai criar. Eu estou dando tiro no pé. Se eu quero levar para um concurso de beleza, ele tem que estar tratado igual uma dama de alimentação, de limpeza, de espaço, para ele chegar na exposição o mais bonito possível. Se é para uma exposição de canto, se ele não foi bem tratado, ele não vai dar um pio. Eu tenho que tratar a pão de ló, para que ele se sinta o melhor dos passarinhos do mundo, para que cante. Então, é uma obrigação. Ainda que eu seja um doente mental, um psicopata de último grau que odeia o passarinho, eu sou obrigado a tratá-lo bem, porque senão eu não vou ganhar em concurso de beleza, ou não vou ganhar em concurso de canto. Então, ainda que eu seja como vocês pensam, que todo criador é um que quer ver os bichos sofrendo, eu tenho que tratar bem para ele não sofrer, para ter desempenho. Isso é o primeiro lugar. Deixa eu resumir muito brevemente e por que eu tenho convicção de que tudo isso aí está errado. Vamos fazer muito rapidamente, para não tomar muito tempo, uma breve história, bem breve história, da humanidade primeiro. O que aconteceu? Surgiu Homo Sapiens, perfeito, surgiu Homo Sapiens, ele caçador e catador de sementes, perfeito, morava na floresta. O cérebro se desenvolveu, a capacidade de produzir ferramentas se desenvolveu, a capacidade da agricultura surgiu e assim as facilidades foram surgindo. O que fez o ser humano? Começou a fazer o quê? Cidades. E aí se criou um divisor de águas entre o aborigem que mora nas cavernas ou na selva e aquele que optou por abrir mão da natureza, como todos nós, em maior ou menor grau, para viver numa casa onde tem farmácia na esquina, restaurante, supermercado, água na torneira, aquecedor ou arrefecedor, todos os privilégios entre águas de morar numa cidade, abrindo mão da natureza. Então isso se dividiu entre o homem que nós chamamos civilizado, que é um homem urbano e o homem nativo que continua morando na floresta. Esse divisor de águas é inequívoco. Qualquer um de nós que diga vocês têm as pernas para correr livremente pelos campos, nós vamos te dar liberdade, vamos te jogar num paraquedas. Por quê? Porque nós já estamos. Digo, soltar a gente no meio da selva dizendo que temos que voltar para a natureza, que a liberdade é a coisa mais bonita que existe e que não sei quanto. Isso simplesmente será a maior tortura porque nós não temos nem uma semana de sobrevida nesse ambiente. Graças a Deus, o ser humano ainda tem prazer em contato com outras formas de vida, seja um cachorrinho, um gato, um aquário, ou um passarinho, ou um cavalo, ou um vinho, ou uma tartaruga. Então, o que aconteceu? Que o ser humano, nesse prazer, domesticou animais que entraram no mesmo esquema. O cachorrinho Yorchar que está no colo da madame, você acha que ele vai querer ir na Sibéria, lá ser solto, lá no meio dos lobos? Será que é isso? Mas não, não, queremos proibir a venda de animais e a reprodução de animais. Então, você é o maior aborteiro da história da humanidade. Você está proibindo o nascimento de futuras gerações que nós criadores estamos predispostos a dedicar nosso tempo, nosso dinheiro para produzir novas vidas. É o maior aborto animal jamais que gerado. Como que o cara pensa que ele é um protetor animal e quer abortar novas vidas? Me explica isso. Estou sentado aqui, pode me explicar. Pele e não sei o quanto. Quis-se que você está a favor dos animais. De que maneira? Proibindo de nascer? Será que esse é o caminho? Você vai chegar na minha casa e você não pode. Quantos filhotes você produz por ano? Mil. Então, são mil abortos que você vai produzir naquela coisa, dizendo que defende os animais. É um negócio muito doido. É um negócio muito doido. Não tem lógica. Não há lógica. Não adianta. Não é que esteja de um lado. Não há lógica. O animal doméstico é um animal que está perfeitamente adaptado, perfeitamente. Gaiola não é prisão. é alojamento. São coisas diferentes. Se um cara mora em um apartamento em Copacabana, aquilo não é uma prisão, isso é um alojamento. Prisão é pegar um passarinho da natureza e botar na gaiola. Todos nós somos contra. Ele nasceu na natureza, ele está acostumado a lutar com a natureza. Se ele nasceu na gaiola, ele não vai saber sobreviver nem dois dias nesse ambiente, pelo amor de Deus. então não se pode confundir traficante com aquele que é criador, na mais pura das expressões, criador de animais. Como não se pode, se na minha cidade tem um carro com chassi raspado, dizer que todos os carros de maricá são todos delinquentes. Se tem um traficante, pega o traficante, mete na cadeia, faz mofar na cadeia. Todos os criadores vão aplaudir. Ninguém está a favor disso. Então, saiba diferenciar o que é o criminoso daquele que produz, multiplica e produz muitas vidas. Não pode ser que nos crios já estão difíceis de entender. Quem alguma vez viu um criador de cães achar batendo, querendo destruir, deixar... Meu, o cara ama aquilo, mas ama mais do que a si mesmo. Ele deixa de comer para dar comida para os cachorros. Nós alimentamos uns passarinhos muito mais saudáveis do que nós nos alimentamos. Então, sabe, eu poderia passar a noite inteira aqui dando argumentações, mas, ah, não, eu sou protetor dos animais, vou proibir que eles nasçam. Bom, é um conceito que você tem, meio esquisito, porque você proibir, basta que ele seja bem tratado, cria as leis de bem-estar animal ao qual todos nós queremos nos adequar, todos, com máxima seriedade. Aí, eu vou dizer, estou a favor de você. O animal tem que ter um ambiente adequado, tem que ter higiene, tem que ter água, uma alimentação perfeita, o que todos nós damos. Não há ninguém aqui que possa sentir cargo de consciência quanto ao bem-estar que nós damos nossos passarinhos. Entendeu? Eu passo o domingo aqui, trocando papel, limpando o puleiro, fazendo higiene, passando não sei quando, para dar o melhor bem-estar para eles. Então, alguém chegar e me dizer que eu sou criminoso, me desculpa, me convence, porque eu não vou no mato pegar papagaio, não vou na feira de caixinha vender macaco, nem cobra, nem nada. Estou aqui reproduzindo, multiplicando a vida. A FOB vende um milhão de anéis por ano, que são um milhão de vidas que nós produzimos para vir ao mundo. E o cara quer fazer? Não, eu quero proibir, quero abortar todas elas. Bom, realmente estamos em lados diferentes. Que futuro tem? Acho que não tem futuro. Não acho que isso aí vai ser implantado. Sinceramente, não vejo possibilidades. A economia, né? A economia do país também vai trabalhar muito. Mas, então, o aspecto econômico é muito forte. É muito forte. na Alemanha, estão providas as exposições. Na Espanha, está aí, lutando, parece que vai sair uma lei proibindo. É uma preocupação, porque, sinceramente, nenhum de nós se sente bem sendo tratado como criminoso quando sabe que não é. Não tem pior sensação do que você se tratar de uma coisa que você é inocente. e esse é o sentimento dos criadores. Mas vai fazer o quê? Tenho quase convicção de que não. Agora se reuniu tudo, né? A COBRAP, a FOB, todas as instituições passaram um escrito, não sei, para a Câmara do Deputado de São Paulo mostrando que ninguém aqui é traficante, nós somos contra maltrato, nós somos contra tráfego, mas somos a favor da vida e queremos o direito de multiplicá-la dentro da decência, dentro do respeito, do bom trabalho, queremos esse direito. Pronto. Imagina a vida sem uma planta, sem um bichinho, sem nada na sua casa. Quem vai conseguir se sentir bem? Não, não tem contato com a natureza. A melhor coisa que o homem pode fazer é zero contato com a natureza? Será? Será? É uma pergunta para se fazer.